Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje a gente vai mostrar um caso de um palio que chegou na oficina com a luz de óleo acesa, apresentando bastante problema de borra no motor. Então vamos conferir agora como a gente resolveu esse problema. Como a luz do óleo estava acesa, foi removida a tampa de válvula, onde notamos a presença de muita borra. Em seguida, removemos o cárter para verificar o pescador de óleo. Notamos que o pescador estava entupido. Foi remontado o cárter novamente e adicionado o Heavy Flush Oil da Autoplast. Remontamos a tampa de válvula e funcionamos o motor por cerca de 25 minutos, acelerando de forma intermitente para a melhoração do produto. Esse procedimento poderia ser feito com o veículo em movimento, cerca de 30 a 40 km, mas optamos em deixar o veículo funcionando na oficina. Em seguida, retiramos o óleo velho e, como podemos verificar nas imagens, o resultado foi bem satisfatório quanto à limpeza no virabrequim. Remontamos o cárter e, como vocês podem ver, o comando de válvula também teve uma ótima limpeza, sem necessidade de ação mecânica. Foi adicionado o LL50 da Autoplast e feita a montagem da tampa de válvula. A gente pôde conferir no vídeo o caso de um palio que chegou com muito problema de borra no motor e, através do Heavy Flush Oil da Autoplast, ele fez a limpeza, tanto na parte superior como na parte inferior do motor, conforme a gente viu nas imagens do vídeo. Logo após a limpeza, a gente fez a aplicação do LL50, o Teflon da Autoplast, junto com o óleo novo. Isso faz com que o motor tenha uma performance muito melhor.